Se um dia em minha vida Amor profundo que aos poucos me devora Hoje minha alma chora, não esqueço de ti Você já me esqueceu, mas eu não te esqueci Se o meu viver é triste, agradeço a você Que nem desmerecer, só há desilusão Cruel é o meu destino, sofro desde que partiste Você ainda existe, é em meu coração Hoje minha alma chora, perdido seu sorriso Tu sabes que é preciso, deixe teus lábios lindos Não te esqueci chorando, o mesmo é seu sorriso Tchau